Baila errada, caralho, mangelada Que é pra tocar no bagulho mesmo, hein, nenê Baila errada, caralho, baila errada Tipo parado no baile funk Observando em fumar escak No meio da favela, plantado, beck tá bolado Pronto pra dar um trago, ligo os aliados O baile tá pesado Aí, nenê, atividade lá em cima E qualquer fita dá um toque E tac, 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 tac Tch, 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 toque, toque E ela já encerrando na ponta da minha Tch, 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 toque, toque E ela já encerrando na ponta da minha boca Encerrando na ponta da minha boca Baila errada, baila errada Tipo parado no baile funk Observando em fumar escak No meio da favela, plantado, beck tá bolado Pronto pra dar um trago, ligo os aliados O baile tá pesado Aí, nenê, atividade lá em cima E qualquer fita dá um toque E tac, 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 tch, 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 toque, toque E ela já encerrando na ponta da minha E ela já ensarrada na ponta da minha boca Vai ensarrada na ponta da minha boca Vai no barralho Vai no barralho Descomparado no bar de vaca Observando e fumando e escaque E no meio da favela plantado O beck tá bolado pronto pra dar um fraco Ligos aliado, o barro tá pesado Vai no inatividade lá em cima Lá em qualquer fita dá um toque E tac, 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 tac Tic, 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 toque, toque E ela já ensarrada na ponta da minha boca E ela já ensarrada na ponta da minha boca E ela já ensarrada na ponta da minha boca E ela já ensarrada na ponta da minha boca E ela já ensinou a ponta da minha boca